Hoje não tem hora de debor, hoje ele vai ficar No momento é vista feliz se achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me libertar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa e sem rumo e você é a única opção E agora será que a gente tava sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O teu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar E um traidor, me faça esse favor Quem souber canta canta, fala! E eu, eu quero ver você morar no motel E só te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Agora ela vai fazer o meu papel E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, tá na sua mão Tá na sua mão, você agora vai cuidar E um traidor, me faça esse favor Vai! Eu quero ver você morar no motel E só te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Você não vai mudar Ah, ah, ah! Ah!